A Petrobras anunciou a etapa da divulgação das concessões dos direitos de 50 postos de exploração de petróleo operados atualmente pela empresa. 34 deles estão localizados aqui no estado. As mudanças devem afetar diretamente a economia potiguar. As concessões dão direito à exploração, desenvolvimento e produção em três conjuntos de campos terrestres no Rio Grande do Norte e na Bahia. Segundo informações da empresa, em 2016, a produção de petróleo e gás natural desses locais foi de mais de 20 mil barris de óleo equivalente por dia. E apesar de mais da metade desse número ser produzido aqui no estado, a quantia ainda não é suficiente. Porque a Petrobras começou a focar suas atividades, seu planejamento estratégico foi direcionado para as áreas do pré-sal. Ou seja, prevaleceu uma visão meramente mercadológica. Se o pré-sal, um poço, produz 30, 40 mil barris de petróleo, por que então vou ficar investindo em 5 mil poços na bacia potiguar para produzir 50, 60 mil barris? Esse foi o que predominou lá. Agora, nós discordamos dessa visão por quê? Porque você não pode olhar para uma bacia potiguar, que é uma bacia com 44 anos já de operações, de atividade, e você querer enxergar um pré-sal que começou a atividade em 2007. Não tem como. Se você vai fazer isso, você tem que estar o seguinte, não, o que me interessa é o lucro. Atualmente, a Petrobras emprega cerca de 9 mil pessoas direta e indiretamente. Com as concessões, esses empregos estão em risco. A Petrobras respondia, vamos dizer assim, por 49% do PIB industrial do nosso estado. Então, não é assim. Ou seja, agora, uma visão puramente mercadológica. Sim, e as pessoas? E as atividades culturais? As atividades sociais? E os projetos educacionais, juntas as universidades? A UIF, a UFRN? As comunidades, os impactos que inclusive tem em comunidades rurais. E tínhamos aqui uma planta de biodiesel e foi fechada. A concessão dos direitos de exploração dos postos de petróleo afetam diversas áreas da economia do estado. Ainda essa semana, o Sindicato dos Petroleiros estará em uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir um plano de investimento para amenizar as consequências dessas concessões. 30 de agosto, na Assembleia Legislativa, é mais uma oportunidade para os agentes políticos, movimentos sociais, a sociedade como um todo, a sociedade portuguesa como um todo, o governo do estado, prefeituras, se associarem para cobrar da Petrobras exatamente qual é o plano que a empresa vai adotar, um plano concreto. Não é a Bolsa de Valores que vai estar sofrendo os danos. Disse tudo. Mas tinha o povo para ativar.